Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer uma novidade para vocês. Vai ser um novo jeito da gente dizer Oi, como você está? Tô com saudade e abraço. No momento em que voltarmos para a sala de aula, a gente não vai poder se abraçar, se beijar e o sorriso no rosto que a gente tá acostumado vai ficar embaixo da máscara. A gente que é marista sabe que vai ser um desafio, né? Então, pensando em tudo isso e sentindo que a gente vai querer estar pertinho, hoje vamos te ensinar como a gente pode demonstrar carinho e atenção mesmo de longe. Nós preparamos alguns sinais em Libras, a língua de sinais, para te mostrar que tudo isso é possível sim. Vamos lá? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo! Saudades de você, amigo! Obrigado! Usamos os mesmos sinais para por favor e com licença. Desculpa! Agora a gente preparou um sinal para mostrar que a gente é agente, que a gente é marista. O sinal marista ou colégio marista é esse aqui. O sinal que mostra a nossa forma de ser é o sinal da acolhida marista. É tempo de ser presença responsável. É tempo de ser marista. Curtiu? Compartilhe aí! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!